E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui sobre luteiria e dessa vez finalizando pra sempre o trabalho dessa guitarra aqui que é a nossa querida, velha de guerra e bonequinho de testes, nossa Ibanez EX-240 de 1987 ou 88, alguma coisa assim, tá? E eu vou tá explicando várias coisas aqui nesse vídeo, sabe? Responderam várias perguntas de vários inscritos que me perguntaram várias coisas nos outros vídeos e vou testar tudo aqui no vídeo de hoje. Primeira coisa que a gente vai tá fazendo aqui nessa guitarra é tirar todos esses traços aqui, né? Vai ter que tirar, remover um por um e eu vou colocar nos traços da Sanko Gotoh, esse daqui é o SBB216, é o Extra Jumbo. Por causa que esses traços aqui, como que essa guitarra é bem antiga, esses traços aqui já passou por várias retíficas então ele ficou bem baixo depois da última retífica, o que incomoda bastante pra mim por causa que na realidade eu não gosto muito de traços muito baixos, tá? Eu acho que fica um pouco incômodo e por mais que você regula a ponte e tal pra tentar deixar a ação de cordas baixa ainda assim não fica por causa que os traços já deu o que tinha de dar, tá? É uma dica que eu já dou pra vocês aí. E eu vou tá fazendo todo esse trabalho aqui utilizando o nosso kitinho de nutieria. Aí a gente vai tá avaliando ele hoje e vai tá usando todas as peças dele pra tá fazendo o nut, por causa que eu vou ter que tirar aqui eu vou ter que refazer o nut, vou colocar um nut de osso que eu mesmo vou fazer talvez até se esse vídeo fica comprido demais eu vou dividir nas partes e vou colocando aí também, tá? E é isso aí, também vou refazer a parte elétrica inteira aqui porque começou a dar defeitos e eu vou preferir refazer tudo direitinho mesmo pra não ficar devendo nada e tal e quando eu montar isso aqui eu nunca mais precisar abrir de novo. Eu vou tá voltando pras cordas hernibol, essa daqui é a 010, por causa que como que às vezes eu toco em afinação dropada ou numa afinação de um tom abaixo, 09 fica muito ruim pra esse tipo de coisa, sabe? As cordas ficam muito moles, então eu vou colocar aquele meio termo, né? Que não fica uma corda dura demais e nem mole demais pra ir lá e tocar. E é isso aí, é muito trabalho que a gente tem pra fazer e vamos lá. Mas se você ainda não é inscrito no canal e gosta de acompanhar esse tipo de coisa, é só você se inscrever aí e ativar as notificações que eu tô sempre trazendo um vídeo novo a cada dia que se passa e com a melhor qualidade que eu conseguir, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é remover essas cordas aqui, não é? Essas cordas da Smart, elas duraram o máximo que deu, elas não enferrujaram, por incrível que pareça, mas arrebentou muito rápido. Então assim, ela não vem com Mi Extra e nem nada desse tipo, então não compensa ficar com esse cordoamento e a realidade é que não compensa tanto assim comprar se você tiver condições de tá comprando um cordoamento melhor, tá gente? E outra pergunta também que o inscrito tinha falado comigo é se eu preferia as cordas da Ernie Ball ou se eu preferia ficar com as cordas da GHS. Então eu vou falar a sinceridade, eu prefiro a Ernie Ball porque tecnicamente eu acho que ela tem um timbre melhor do que as cordas GHS. Ainda assim é um timbre que mais me agrada, isso é uma questão de gosto mesmo. E elas são mais baratas, são poucos reais, mas ela é mais barata, tá bom? Vamos supor, a GHS na época eu paguei 57, essa daqui é 49, então eu fico com essa mesmo, tá bom? E vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é tá tirando as cordas e nós vamos usar o nosso famoso alicatinho de cortar cordas e aqui embaixo aqui também tem essa parte aqui que é aquilo de soltar aqueles pininhos do violão lá de baixo, lá da ponte, né? do violão e aqui é pra você colocar aqui e desparafusar aqui com a tarraxa, tá? A minha gente vai testar aqui agora na prática pra ver se o alicatinho é aprovado ou se não é. Dois mil anos depois. Pronto gente, já acabei aqui de tirar quase todas as cordas, eu deixei a última pra vocês verem. E esse alicatezinho aqui foi até legal, eu gostei dele, por causa que apesar de parecer que ele não corta nada, ele corta super bem, tá? Só que nessas últimas cordas aqui mais finas, se você quiser cortar com ele esse alicatezinho aqui, você tem que deixar a corda bem esticada vir e cortar. Aí eu não prefiro fazer isso não, por causa que depois eu tô uma chicotada dessa daqui no olho aqui, aí vai já me prejudicar mais do que eu já tô, né? Então eu simplesmente desenrolo aqui e solto aqui mesmo, normal aqui na tarraxa, ou corto com um alicate corta-fio mesmo, tá? As cordas já estão praticamente todas soltas, agora é só eu desprender ali da parte ali da ponte, não é? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu só alinhar aqui, olha só, agora é só eu soltar aqui tudo da ponte, virar a guitarra e soltar da ponte e depois eu começo os trabalhos de desmontar o braço aqui e tudo mais, tá bom? Agora a gente tá com o braço aqui já solto do corpo, a gente vai deixar o corpo ali por enquanto e agora a gente vai dar um jeito de tirar esses traços. Uma ferramenta que não vem nesse kitinho de luteiria é o alicate que você tira esses traços e também corta esses cantinhos, então a gente vai tá usando a nossa velha torquês que eu modifiquei, tá? Essa daqui é uma torquês, é uma bem simples, tá? Essa daqui é a menor que eu consegui achar lá no depósito e eu simplesmente passei o esmeril aqui na ponta dela, como vocês podem estar vendo, pra ficar o mais fino possível pra isso aqui conseguir entrar aqui e dentro dos traços aqui, não é? Por debaixo deles e puxar eles pra cima sem danificar a peça. Mas por precaução e já que a gente tem todos os materiais também, eu vou tá utilizando outra coisa também que é do nosso arsenal ali de kit de luteiria, que é nada mais nada menos do que essas pecinhas de metal aqui que vieram com o kit. Essas pecinhas de metal, segundo o que eles falam, é só você apoiar ali em cima que vai ajudar na remoção também de todos os traços sem danificar muito a madeira, tá? Mas de qualquer forma a gente vai tá revisando também o raio dessa escala e pra isso a gente vai utilizar as nossas chavinhas que estão aqui, não é? Que é de raio de escala e vamos lá, mãos à obra, né? Porque senão também o fio ficou comprido demais e cheio de partes. Vamos lá! Música 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 Pois bem, já tirei todos os traços aí como vocês puderam acompanhar pelas filmagens e eu tava verificando aqui com essas chavinhas que também vem no kit qual era o raio desse braço aqui. Então, conferindo aqui, eu cheguei à conclusão que o raio que mais cabia era o raio 12, que tá aqui, marcado, não é? O que eu acho meio engraçado, por causa que eu achei que o raio fosse um pouco maior, né? Ou o raio fosse 16 ou até 20, só que na realidade não, é um raio 12. Eu conferi aqui pra ver se não era aquele raio composto, não é? Que aqui em cima começa 12, lá embaixo fica 16, só que pelo que eu pude estar anotando aqui mesmo, não sei se vai dar pra pegar aqui direitinho, olha só, é esse mesmo, olha lá, raio 12 exato. É assim que eu uso essa ferramenta, tá, gente? Pegou direitinho aqui e cá embaixo também, cá para as últimas casas, pelo que eu pude observar também, é o raio 12. Então é uma... deixa eu ver só a câmera focar. Aí. Então é uma boa coisa por causa que não dificulta o meu trabalho na hora de estar fazendo aqui a retífica aqui, tá passando o taco de raiar aqui em cima, tá? Por causa que se por acaso fosse o raio composto, dificultaria muito, porque aí eu teria que medir casa por casa pra ver até onde que se situava a casa, que é onde é que se situava o raio 12, e depois dali eu tinha que marcar com alguma coisa pra estar passando outro tipo de taco mais pra lá. Mas graças a Deus aqui já deu tudo certo no 12 mesmo, então é só pegar o taco 12 e passar em todo o braço pra estar tirando essas sujeiras. Não sei se vocês vão dar pra reparar, mas olha só o quanto que tá sujo, olha. Ah, mas também não é pra menos, né? É de 87, aí você conta e já tem 31... de 87 ou 88, eu acho que é essa guitarra. Aí você vê que, né, tá bem suja aqui, porque já tem praticamente 30 anos de uso essa guitarra e tá aí servindo pro seu propósito e ainda tá até bem inteirona, né? Eu já vi guitarra muito mais nova do que essa, já toda acabada, destruída. Aí no mais é isso, eu vou tá passando todas as lixas aqui, vou começar com a 150, depois vou ir com a 300, 400, 800, até chegar na 1200 e talvez eu passe a lixa 2000 pra polir bem esses inleis aqui de cima. Não é bem um inlay, na realidade isso aqui é cravado na madeira mesmo, mas só que ele já tá um pouco amarelo com os anos de uso. Aí eu vou só deixar isso daqui com brilho e deixar mesmo com as características antigas, porque depois se a gente desce isso aqui bem novinho, os outros não vão nem acreditar com essa guitarra de tanto tempo assim, tá? Mas é isso aí, vamos lá começar com os trabalhos e daqui a pouco eu volto com vocês aí. Pronto, lixando aqui, eu reparei algumas coisas que eu gostaria de ter falado com vocês antes, mas me passou por cima da cabeça e não deu pra falar nada. Primeira coisa que antes de vocês fazerem esse trabalho aqui, é bom que vocês desapertem o tensor cá em cima, deixa eu focar aqui, olha só, desapertem o tensor cá em cima, por causa que se por um acaso vocês fizerem esse trabalho de retífica com o tensor apertado, pode ser que vocês lixem mais a madeira aqui no meio, porque vai tá com um empenamento por causa da ação das cordas, não é? aí é capaz de você comer mais a madeira aqui do meio do que das bordas, tá? A segunda coisa é que uma coisa interessante dessa guitarra, eu vou até tentar dar um zoom pra vocês verem, que é muito legal que eu tenho que mostrar, olha só. Quando vocês têm uma guitarra muito antiga, geralmente elas vêm assim, olha só, ela não é aquele tensão de dupla ação, tá? Aí ele tem uma bala, aí essa bala você pode tá removendo pra tá lubrificando, ou tá fazendo algum outro trabalho, caso você ver que a bala do seu tensor está bem ruim, olha só, você retira a bala do seu tensor, olha só que legal, ó. Aí caso essa daqui vier a roçar algum dia, aí vocês já sabem que tem algumas guitarras que tem esse recurso, que você só substituir essa bala aqui, que vocês encontram aí na internet pra comprar uma outra facilmente. Essa daqui eu vou lavar, ela tá bem suja na realidade aqui, isso impede um pouco que eu mova aqui o tensor com mais facilidade. E é isso aí, e eu tô usando a chavinha que veio junto com o nosso kit de luteiria aí do AliExpress. O que que prova que o kitinho tá servindo bem aí pro seu propósito, né? Deixa eu colocar aqui pra não sumir a bala do tensor, já tá bem desapertado, e continuaremos aqui com a retífica aqui da escala. E aí 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 o resultado que eu consigo depois de estar passando todas as lixas, tudo direitinho, olha só eu ainda não passei nenhuma massa de polia, eu não passei óleo de peroba não passei nada, olha só dá pra vocês verem até do outro lado não tá igual um espelho, né? isso aqui fica muito confortável de você tocar e só dá pra fazer na realidade com essa magnitude aqui de bonito aqui do jeito que tá aqui depois que você faz todos os procedimentos que eu já falei pra vocês, olha, olha só que bonito olha, como que ficou esse braço fica legal até pra mim colocar até na thumb aí de tão bonito que ficou, aí os outros vão pensar assim, que pra você conseguir uma qualidade dessa daqui ou você tem que comprar aquelas guitarras muito caras, ou você tem que envernizar o braço, não é? essa daqui não tem um pingo de verniz aqui em cima, nem seladora, nem nada é só madeira purinha mesmo olha só o resultado que fica que bacana, olha aí é isso aí, gente agora que tá pronto pra gente tá colocando todos os trastes aqui aí depois de colocar os trastes na hora que eu fizer o polimento de tudo isso aqui vai ficar mais brilhante ainda do que já tá por causa que ainda assim ainda tem um restinho de algumas sujeirinhas que vocês podem tá vendo aí, né? que deixa o braço um pouquinho rústico visto assim de lado, olha só aí o que que eu vou fazer? vou deixar esse daqui bem escuro mesmo e bem polido mas depois por causa que não vai adiantar nada eu colocar aqui e fazer isso tudo e depois eu vou ter que precisar passar cera de alto de uma massa de polir de novo e polir todos esses slots, né? no caso quando eu colocar os trastes então vamos lá vamos prosseguindo aqui porque senão vai ficar muito comprido o vídeo na realidade eu já acho que já tá comprido demais então eu vou tá parando esse vídeo por aqui agora, tá? e amanhã vocês ficam com a parte 2 olha só como que fica legal, ó agora sim a gente já tá preparado pra gente colocar os trastes que são esses aqui que já tão até enroladinho aqui já do jeito pra colocar e é isso aí qualquer coisa se você tiver gostado do resultado porque eu acho que ficou bom pra caramba é só vocês comentarem aí comenta aí o que vocês acharam e é isso aí tá bom, gente? muito obrigado mesmo e até amanhã e aí Legenda por Sônia Ruberti